Eu vou falar agora de um dos maiores efeitos nominó da história recente. O comecinho dos anos 2000, a Marvel, a Marvel Comics, tá quebrada, falida, ou quase à beira da falência. Aí pra não quebrar, eles reuniram os executivos, o presidente, começaram com as ideias. E uma hora eles falaram assim, ó, não, vamos comprar uma empresa de brinquedo, de bonequinho, e vamos vender bonequinho. Vamos ganhar uma grana, porque ninguém mais lê só nem quadrinho, mas bonequinho é pra sempre. Esse cara tá legal. Aí, ó, como é que vamos vender bonequinho? Simples, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. Eles vão fazer filme, filme dos heróis, e daí todo mundo vai querer comprar um bonequinho dos heróis. Mas tinha um problema muito grande aí. Os maiores heróis da Marvel não estavam com a Marvel no cinema. Porque anos antes, pra escapar da falência, eles venderam dois dos maiores heróis pra outros estúdios de cinema. Homem-Aranha, pra Sony, e X-Men, pra Fox. Eles estavam com um problemão, e fizeram uma lista dos heróis meia boca, que poderiam virar filme. E daí, cara, eles se olharam e pensaram, tão ferrado, ninguém vai ver um filme desses caras aqui. Esses caras aqui são a série B da Marvel. E deles pegaram um deles, o melhorzinho, que talvez desse vários bonequinhos legais, e fizeram um filme com orçamento baixo, com o diretor desconhecido, com o ator decadente, e fizeram o Homem de Ferro. Eu ia chutar ele. E daí, cara, por um acaso do destino, o Homem de Ferro faturou 600 milhões de dólares no mundo tono. E isso aí deu início à maior franquia de cinema da história. Universo na Marvel, no cinema, com um bando de série B. Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América e Os Vingadores. Tá, e como é que eles recuperaram o Homem-Aranha e o X-Men? Eles não recuperaram. Aí que tá, pra recuperar os X-Men, eles tiveram que comprar a Fox depois, né? Eles não recuperaram os direitos, eles compraram a empresa. E o Homem-Aranha? E a Sony nunca perdeu os direitos. Porque eu não sei direito qual é o contrato, né? A Sony empresta o Homem-Aranha, então deve ter uma... Exatamente. Porque a Sony, enquanto ela fizer filmes do Homem-Aranha, ela tem os direitos. Então o Homem-Aranha, na real, hoje é japonês. É. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Então a parceria com a Marvel. Ou algum investidor, algum plantador de soja ou coisa parecida, vai lá e paga uma grana quando precisa do Homem-Aranha, pra filmar um filme lá. Agora, né, a prova de que nos momentos de maior dificuldade, quando o cara tá ali quebrando, a grande ideia surge e muda a vida total, né? Pra sempre. Que loucura. Tanto que eu tenho uma frase e a minha frase é sobre isso, Rodaica. Ah, é? Tanto que eu tenho uma frase e a minha frase é sobre isso. Tanto que eu tenho uma frase e a minha frase é sobre isso. Tanto que eu tenho uma frase e a minha frase é sobre isso. Tanto que eu tenho uma frase e a minha frase é sobre isso.